Música Bom dia galerinha do canal da S10 Piseiro Olha a potência que eu trouxe aqui hoje Fiat Palio Frally Way 1.0 ano 2015-2016 E esse eu vou fazer um preço bacana Vou mostrar a procedência do carro Carro lacrado, manual, cópia de chave Quatro pneus zeros E vamos ver essa potência de perto Esse vale a pena conferir Para você que está querendo um Palio 1.0 ano 2015-2016 Vamos ver essa potência de perto Música Fiat Palio Way Esse aqui é o Wayo Frally Palio Frally Way 1.0 2015-2016 Com preto E eu já vou adiantando que ele está lacrado Cor original Está todo na cozinha original O detalhe que ele tem É esse detalhezinho aqui E eu vou mostrar todos os detalhes que ele tem Para você ficar já por dentro É um carro lacrado Um Palio ano 2015-2016 Farol com máscara negra Quatro pneus zero Revisado Troquei Correia dentada Olho Está só no ponto Você pegar essa potência E sumir para qualquer lugar Do Brasil Venha buscar esse Palio aqui agora Diretamente de Goiás Fiat Palio Esse aqui é o Way Frally Olha aqui Pneu traseiro Pneu dele está tudo no cabelinho Está zero 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 Potência Já deixa seu like Se não deixou Aceita o troca Na compra desse Fiat Palio A placa dele já é placa Mercosul 1.0 Ano 2015-2016 Palio E o Way Você está querendo um Palio Olha só O pneu Traseiro Os quatro pneus dele Estão tudo no cabelo Caixa de roda dele É um carrinho conservado Na cor branca Não está lavado ainda Mas ele Está bacana pessoal Você que está querendo um carrinho aí Conservado Lacrado Original Vamos ver por dentro Se abriu a porta da potência Fiat Palio Frally Way 1.0 Ano 2015-2016 Completão Olha só aqui A vida desse cidadão Como que está Bateria Moura Bateria está zero Está com a garantia Aqui é o manual dele Aqui é o serviço Que eu já fiz nele Troca de óleo É Água do radiador Botei aditivo Deu uma troca bacana Gastei R$1500 Na revisão Desse Palio Para você pegar ele Correr a dentada Óleo Aqui é a cópia de chave Reserva Dele Ele tem cópia de chave Que é o Pra quem tiver a cópia de chave Está aqui dentro Fica aqui dentro Eu abri para mostrar para vocês Olha aqui Manual É Disso que eu estou falando De potência Só pegar e andar Dia 27 agora Fiz a revisão nele Troquei Tudo Só é para você pegar esse palio E sumir Para qualquer lugar aí do estado E ele tem um CD-Pray Olha só o painel dele Vamos dar uma olhada Ele tem até o O controle aqui do radinho Ele tem uma tomada 12V Aqui dentro Ele tem uma tomada Acendedor de cigarro Aqui Ele é um câimbo de 5 marchas Ele está com uma capa de couro aí Bacana Fiat Palio Vamos dar uma olhada na porta dele Ele é completo Vidro elétrico Só que ele tem vidro elétrico Só nas duas portas dianteiras 1.0 Lacradin 2015 2016 Fiat Palio 1.0 Vamos passar para a porta de trás E já vou adiantando Que ele está com 80KM rodado Original Original Quer um paliozinho original? Me chame agora no WhatsApp 62999236671 Carro de procedência Carro diretamente de Goiânia Goiás Já está com a placa nova Mercosul Só é nós ir no cartório E transferir essa potência Para você Que está querendo um palio Lacrado 2015 2015 2016 Fiat Palio Olha aqui dentro Eu vou mostrar para vocês Que ele está lacradinho O step dele ainda é o original O step dele Pirelli Original Que vem nele É disso que eu estou falando De potência Macaco Chave de roda Está aqui dentro É um carro lacrado Está todo lacradinho Original Entendeu? E já deixa seu like E já se inscreve no canal Que amanhã tem potência Quero mandar um abraço Para a galera Para a galera de Belo Horizonte Para a galera do Belém do Pará Que pediu um abraço Vamos ver aqui Olha só o painel dele Tanto que é bacana Ar condicionado Gelando Engenizei O ar condicionado dele Está zero Você que está querendo um palinho aí Compreto Me chame agora no WhatsApp As fotos dele já se encontram No Instagram S10 Piseiro Para você aí Lacrado o carro Quem entende Sabe que o carro está lacradinho Vamos passar aqui Para a parte de dentro Da ronça É disso que eu estou falando Reloginho Já é 8h25 Vamos ligar aqui A chave para nós ver Se o carro Tem o que eu falei 80.000 km E 154 80.000 km Um carro 2015 2016 É pessoal Disso que eu estou falando De potência Vamos ver Vamos ver o motor dele Agora vamos dar a partida Já se ligou A potência A máquina Já está ligada Vamos dar uma olhada No motor dele também Ele vem com os comandos Aqui na chave de seta Farol Farol baixo Farol alto Farol leite Ele tem desembaçador Olha o painelzinho dele aí Aqui é o marcador de combustível Aqui é a temperatura Do veículo Aqui é que está dizendo Que as portas estão abertas Relógio Aqui é o RPM dele CD-prezinho Funcionando É pessoal Disso que eu estou falando CD-prezinho Com entrada para pendrive Arpeg Ele é completinho Ele tem arpeg no volante também Olha só o painel dele O tanto que está bacana Ele tem a luzinha Está aqui Olha o teto dele Se esse carro te servir Me chame agora no WhatsApp Ele vem com o espelhinho aqui Olha aqui Tudo original É pessoal De carrinho de procedência E vou fazer preço Para você Nesse palinho Esse eu vou fazer O preço bacana Para você Que é inscrito do canal Que você que é inscrito Sempre vai ter um desconto Aqui comigo No canal da S10 Se abriu o motorzinho Se abriu o motorzinho do palinho Troquei Correia dentada Olha o carro O carro está revisado É só no ponto que você pegar Ele é direção hidráulica Ar condicionado Vamos dar uma olhada aqui Se você entender O que é carro lacrado Eu só vou apresentar E você vai deixar Só o like para mim Que você vai ver Que é um carro Original Farolzinho original É um carro que não foi batido Não tem retoque Não tem pintura mal feita Todo original Ano Troquei a água do reservatório Botei aditivo aqui também Todo original É disso que eu estou falando Para você que é inscrito do canal Sempre tem desconto Aqui no canal da S10 Piseiro Mas tem que ajudar O canal aí Dando like Porque na compra do seu veículo Você vai ter um desconto especial O único canal de compra e venda Que tem desconto para inscrito É esse canal aqui Da S10 Piseiro Já pega meu WhatsApp Fala diretamente comigo Eu estou apresentando devagar Pessoal Que é para vocês verem Todos os detalhes do carro Para quando você chegar aqui Você já saber Porque você está em outro estado Você pegar um ônibus E vir aqui sem conhecer o carro Gastar sua passagem E aí não Eu mostro todos os detalhes Da potência Para você vir sabendo E se você gosta Do jeito que eu trabalho Aqui no canal da S10 Piseiro Você deixa um like E um comentário O que você acha Do meu trabalho aí Está apresentando veículos Potência para você Aqui no canal da S10 Piseiro E até a próxima O preço dessa onça Aqui hoje para você Eu vou fazer R$ 35.900 É o preço desse palho hoje R$ 35.900 É a pedida desse palho Aceito troca Está no meu nome Nós vai lá e transfere Essa potência para você Quatro pneus novos 80 km rodado É um carro de procedência Para você que quer Um carrinho de procedência Barato Me chame agora No WhatsApp E fique com o próximo vídeo Aqui agora De outro veículo à venda É um carro de procedência Obrigado.